Fala Nação Azulina, CSA Porvão fazendo mais um vídeo aqui para vocês, trazendo aqui as principais informações do CSA. Olha só rapaziada, Hector Canteiros deve desembarcar neste domingo aqui em Maceió, tá bom? Essa informação eu te vi ontem, no dia de ontem, porém aquele vídeo da noite já estava pronto, já estava subido para o YouTube, daí já estava programado para entrar, eu não quis fazer um em cima do outro. Mas o que é que acontece? O CSA espera que o Canteiros chegue hoje aqui em Maceió, inclusive enviou passagens e tudo mais. Então vamos trazer todos esses detalhes para vocês, dão informação de que o Canteiros já está fechado com o CSA nesse momento e o CSA aguarda apenas o desembarque do jogador aqui em Maceió. Vamos trazer os detalhes dessas informações aí para vocês, tá bom? Vai deixando o like aí para fortalecer, fundamental, não esquece de clicar no joinha sempre, fundamental, tá bom? E também inscreva-se, você que ainda não é inscrito, olha aí se você está inscrito, se não tiver, inscreva-se. Muito bem, rapaziada, o CSA estava esperando o Canteiros fazer o seu último jogo lá no Platense, né? Falei aqui para vocês que o jogador foi relacionado para o jogo da sexta-feira, aliás, o Platense jogou contra o Arsenal de Sarandi, empatou em 1x1, na sexta-feira, no mesmo horário do jogo do CSA contra o Vila Nova, nove e meia da noite, né? Só que nesse jogo ele foi relacionado, sim, porém não entrou, ele não tem nenhuma minutagem nesse jogo. Então o Platense jogou na sexta e vai jogar na terça-feira e o CSA espera que ele venha, né? Que desembarque hoje aqui em Maceió. Eu conversei ontem com o Raimundo Tavares e ele me falou que o time vai melhorar, que as coisas irão melhorar, né? Existe a previsão, né? Dessas contratações para essa semana também, mais contratações. Então o Raimundo falou da possível chegada do Canteiros hoje, né? Neste domingo aqui em Maceió e que as coisas irão melhorar para o CSA, sem sombra de dúvidas. O Canteiros, ele foi relacionado para esse jogo lá do Platense, mas não jogou porque o time dele está muito bem lá no campeonato argentino. Falei para vocês aqui, vocês que me acompanham, vocês sabem que a gente puxa as informações de tudo que é lugar. Então lá o Platense está invicto no campeonato argentino da primeira divisão, lá são vinte e oito clubes e o Platense está brigando ali pelo pelo G4. Então estão muito bem, né? Um time que está muito bem lá e o Canteiros vinha jogando, né? Tem minutagem dele como titular e tudo em vários jogos, só que nesse último agora ele não foi utilizado, foi relacionado, né? Isso aí já quebra uma informação que está correndo aí de que o Canteiros está machucado, ele não está machucado, tá? Senão ele não seria nem relacionado para o jogo, correto? Então foi relacionado, obviamente, sob orientação do departamento médico do clube, né? O jogador é relacionado e já está dizendo, está gravando que ele está bem, né? Que ele está recuperado de uma possível lesão, tá? Então essa questão de ele estar lesionado não procede, tá bom rapaziada? Então o seguinte, se a CSA espera esse jogador hoje, neste domingo aqui em Maceió, então negócio fechado, né? Fechado, a CSA encaminhou as passagens e tudo mais e agora a gente vê quais serão as outras contratações que o CSA irá trazer no decorrer da semana, né? Tem informação também de que um nove, um nove de respeito está a caminho do CSA também, né? O caminho de concretizar, na verdade, não tem nada fechado. Mas o Canteiros, essa informação, é, segundo o próprio Raimundo me falou, espera ele hoje aqui em Maceió, desembarcar aqui em Maceió, então o negócio está fechado, beleza? Bom, vamos aguardar, né? Com mais informações e aí a gente vai fazendo vídeo durante o dia para vocês, certo? Estaremos sempre de plantão aqui para atualizar você das informações do CSA. E aí, o que você achou rapaziada? Canteiros desembarcando hoje em Maceió, hein? Deixa aí nos seus comentários, é fundamental e é importante demais, tá bom? Valeu rapaziada, até logo mais com mais informações do Azulão. Valeu, um abraço, tchau!